Salve salve, centro de São Paulo, bagulho louco titio Bagulho louco, cê viu né Miséria da porra né mano Amém Vamos lá. 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 Caralho. Aí sim, hein. Caralho. Parabéns, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Vai. Vamos lá. 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 Puta que bosta hein, meu Se for em cima da calçada os caras vão matar Salve, bom dia Puta, obras na pista, mano Ah, senti, senti-ci Cuidado que a turbina pode bater no seu carro a qualquer momento, mano 1.671, cara dessa porra 1.811 1.611 1.689 1.711 1.711 1.711